E aí pessoal, vamos para mais uma edição do GP às 10? Já passou duas semanas desde minha... Eu sempre falo que o tempo passa, mas é incrível nesse final de ano, né? E dessa vez eu já fiz até aniversário, agora eu estou mais perto dos 30 do que dos 20. Tenho falado isso em todas as redes, mas é um pouco assustador isso. Bom, agora falando nessa quinta-feira à noite, quando vocês assistirem isso, já vai ter feito mais de 24 horas da notícia de que a Fórmula E não vai correr no IMB e não vai correr em São Paulo em 2018. É uma questão do plano de privatizações da Prefeitura de São Paulo, que me parece muito estranho, já que o complexo do IMB não vai ser vendido até março do ano que vem, então não vai ter um novo dono até março do ano que vem, mas a Prefeitura de São Paulo está fazendo coisas da Prefeitura de São Paulo. E a gente já abordou isso no vídeo de manhã com o Flávio Gomes, então eu vou ficar com um pouco mais da temporada. Se você está acompanhando o site, você sabe que a gente está fazendo um guia, um guia completo, um guia desde a segunda-feira até amanhã, na sexta-feira, com análise, com opinião, com entrevistas exclusivas, com fichas de pilotos, aliás, fichas de pilotos saíram hoje, nessa quinta-feira, feitas pelo Vitor Farros e pelo Gabriel Curti, vocês podem checar lá, amanhã tem entrevistas exclusivas de Nelsinho Piquet e Lucas de Grasse, no início da semana a gente teve entrevista exclusiva com o Félix Rosenvich, novato do ano da temporada passada, com o Alejandro Agaghi, que é o chefão da categoria. E a gente chega numa temporada que tende a ter um espaçamento menor entre as equipes. O que isso quer dizer? Tem uma continuidade técnica. Se na primeira temporada tudo era novidade, na segunda temporada as equipes passaram a desenvolver os seus próprios trens de força, nem todas desenvolveram. E na terceira, aí sim, todas tinham o trem de força, e algumas estavam tentando encontrar o seu espaço e ajustar o seu projeto, a DS Virgin, por exemplo, na segunda temporada a DS fez um trem de força baseado num projeto da Virgin. Não deu certo. Então nessa última terceira temporada, mudou-se completamente um projeto e foi feito um trem de força novo. Então agora na quarta temporada já existe um caminho que as equipes sabem como seguir, um caminho até com relação à caixa de câmbio, por exemplo, que ninguém vai ter mais de dois câmbios, de duas marchas no câmbio, como a Renault tinha no ano passado. Então as equipes estão começando a se encaixar e saber e manusear melhor a tecnologia elétrica. A partir da temporada que vem ainda tem uma grande revolução, vai mudar muita coisa, chassi, bateria e, consequentemente, o trem de força. Então essa temporada é fundamental para quem, de repente, tem um orçamento menor, que pode diminuir esse espaçamento e partir para o combate. Na pré-temporada a gente viu que os tempos mais rápidos foram marcados pelo Oliver Turvey, piloto da Neo, ex-China, ex-Next-Ev, ex-equipe do Nelson Piquet agora na Jaguar. Sabemos que a Audi, agora como equipe de fábrica, tem um trabalho de mais profissionais, tem um orçamento muito maior, pode bater de frente com a Renault nesse sentido, mas é uma temporada em que não vai ser, ou não tende a ser uma briga apenas das duas. Não estou dizendo aqui que não vai ser uma briga entre Piquet e Boemi pelo título, ou que não vai ser uma briga das duas equipes pelo título de construtores. A questão é que a gente vai ver mais equipes colocando o bedelho onde nós estamos chamando. Tende a ser uma temporada mais parecida com a primeira, onde você teve seis vencedores diferentes nas primeiras corridas e sete vencedores na temporada. Diversas equipes ganharam, Antônio Félix Acosta, na época, na Aguri, por exemplo, ganhou uma corrida em Buenos Aires. Então, tende a ser uma temporada mais divertida desse ponto de vista. E até com mais competidores, com mais players nessa disputa do que as últimas duas temporadas. É muito interessante, a Fórmula E precisa disso, até para cativar mais fãs, que é o objetivo, digamos, dos escritórios. É o objetivo que tem o Alejandro Agaghi para essa temporada, cativar mais fãs, trazer mais gente para acompanhar, fidelizar gente. Então, é uma situação animadora para quem começa a temporada agora. Quando começar o Mundial de Fórmula 1 no final de março, a Fórmula 1 já vai ter tido seis etapas, quer dizer, quase a metade do campeonato já vai ter transcorrido. E agora a gente aguarda, nos próximos dias, a definição vai ser em dezembro, se não estou enganado, no dia 15 de dezembro, a reunião do Conselho Mundial de Automobilismo lá da FIA, vão definir o que fazer dessa vaga que ficou aberta no calendário. Provavelmente, provavelmente, não haverá um buraco. Provavelmente, a Fórmula 1 vai correr na América do Sul, numa etapa depois da Cidade do México. Vai correr na América do Sul de qualquer jeito, porque tem o EP de Santiago, depois vai para a Cidade do México, e aí a quinta etapa provavelmente vai ficar na América do Sul. Já se fala em voltar para a Punta de Leste, onde o Boene ganhou nas duas primeiras temporadas, inclusive, e o GP lá esteve na temporada de abertura, para suprir a ausência do EP de São Paulo e não deixar vaga essa situação. No mais, é claro que é diferente, mas não é a primeira vez que a Fórmula E anuncia uma corrida para algum lugar e não vai. Ano passado, na verdade, nesse ano ainda, 2017, temporada passada, estava tudo certo para correr em Bruxelas, na Bélgica. Houve até uma procura forte da Prefeitura para conseguir garantir um traçado. A Fórmula E não conseguiu, a Prefeitura de Bruxelas não conseguiu, e aí a Fórmula E teve que desistir da ideia de correr lá. Na Europa, especialmente na Europa Central, os conselhos de moradores, os conselhos locais, eles são muito fortes, e eles acabam realmente impedindo que grandes eventos como esses sejam realizados, porque perturbam o ambiente. Ainda que o barulho dos carros não seja alto, você tem, claro, multidão que vai assistir a corrida, você tem montagem de traçado, você tem uma, existe uma perturbação da ordem, digamos, durante algum tempo, foi por isso que a Fórmula E saiu de Londres, o conselho de moradores de Vansworth, onde ficava lá, onde fica o parque, o Battery Sea Park, criou muitos problemas durante dois anos. E na temporada anterior, também teve o cancelamento do EP de Moscou, por causa de uma complicação lá, de uma estrada, que era fundamental para a logística da categoria chegando em Moscou, não houve acordo, não houve conserto, não houve conversa chegando a algum lugar, e aí não houve o EP de Moscou. O EP de São Paulo, infelizmente, segue esse ritmo, mas por uma situação completamente diferente de um plano de privatizações absolutamente estapafúrdio, e se você quiser reclamar, lamento, só vai ter o comentário aí do vídeo, porque o vídeo é pessoal meu, e eu falo o que eu quiser. Então é isso, gente, a gente tem muito material, você pode encontrar o Abre, falando sobre o Guia, você pode encontrar o Abre na segunda-feira, na terça teve entrevista no setor, grandes entrevistas do Grande Prêmio com o Alejandro Agag, e teve uma análise sobre todas as mudanças da categoria, desde o piloto mudando de equipe, a calendário, a parte técnica, a coisa de regra, por exemplo, nessa temporada, só vai ganhar o ponto da melhor volta da corrida, quem chegar, quem marcar a melhor volta, e chegar no top 10, ou seja, quem pontuaria de qualquer forma, isso para evitar que o piloto abandone a corrida, se tiver algum problema no carro, para fazer apenas a melhor volta, e deixar, encostar o carro na sequência, isso não vai mais acontecer. Então tem esse texto na terça-feira também, na quarta-feira, teve o Contagiro, também no Grande Prêmio 1, você encontra com o Félix Rosenvist, entrevista minha e da Evelyn Guimarães, na quinta hoje, também no Grande Prêmio 1, você vai encontrar as fichas dos pilotos e equipes, para apresentar, tudo bonitinho, os carros e tal, e amanhã, as entrevistas com o Nelsinho Piquet, e o Lucas de Grasse, elas já estão quase preparadas, quase 100% na agulha, para vocês acompanharem amanhã de manhã. O que eu espero, pessoalmente, é uma temporada divertida, com muita mudança de pole position, muita mudança de vencedor, e quem sabe, alguém que se infiltre na briga pelo título, com o Sebastian Buemi, com o Lucas de Grasse, não custa nada esperar, que algo assim aconteça, claro, o Nelsinho Piquet, como eu citei no início do texto, vai correr mesmo com a Jaguar, é uma equipe de fábrica, mas é uma equipe que ainda está no seu segundo ano da Fórmula E, é a equipe atrasada, digamos assim, porque a Teixita também está na segunda temporada, mas a Teixita tem motor Renault, então é uma outra situação, a Jaguar partiu do zero com as suas próprias forças, e ainda, provavelmente, não vai estar nesse nível de brigar por vitórias esse ano, mas no futuro pode estar sim. Então é isso, pessoal, espero que vocês acompanhem o nosso guia, espero que vocês gostem do nosso guia, e espero que vocês acompanhem nas madrugadas, de sexta para sábado, e de sábado para domingo, o EP de Hong Kong, comigo, com o Gabriel Curti, que também estará ao meu lado no site, e toda a equipe do Grande Prêmio. Valeu? Então ficamos por aqui, e até mais. Boa noite. E aí Tchau, tchau.